Estamos de volta com o programa Anamira, olha só, quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Agora olha só meu povo, no ano passado, mais de 400 denúncias de importunação sexual foram registradas em Manaus. A campanha Não é Não mobiliza pessoas durante a folia para se posicionarem contra essa prática que é criminosa. A Bárbara Mitoso traz os detalhes da campanha na tela do Anamira. Fantasias engraçadas, criativas e até ousadas marcam as festas de carnaval. Tem aquelas que até ajudam na hora da paquera. O difícil é quando atraem companhias indesejáveis, pois no meio da multidão às vezes fica complicado se livrar delas. Por isso o recado está estampado na pele, não é não. O não é não significa respeito, significa pare, eu não permiti. Para esta fisioterapeuta, o movimento tem uma grande importância, até mesmo para o empoderamento feminino. Hoje em dia a mulher não é mais o sexo frágil. Nós temos voz e poder também. A frase não é não já vem de outros carnavais. Mas desde 2018 é que esse movimento ganhou força com a lei de importunação sexual, onde quem tentar forçar alguma coisa, como um beijo roubado ou passar a mão no corpo alheio sem permissão, sendo homem ou mulher, pode ser punido com um ano a cinco de prisão. Mas nem sempre atos como a famosa mão boba foram considerados crimes inafiançáveis. E só quem já sentiu na pele esse desconforto sabe como é difícil esquecer. Eu estava indo para casa e veio uma pessoa, o Machado, que era uma pessoa conhecida, e ele talvez viu que a rua estava vazia e me tocou. E eu não permiti. E no momento que você não permite, é algo, como eu falei, é da nojo. Passar por situações desconfortáveis não é fácil. Mas é possível punir quem comete esse tipo de crime. Então não se acanhe. Se for vítima, procure a polícia imediatamente. Seja nas festas de carnaval ou em qualquer outro lugar. Não é não. Com certeza, belíssima matéria da Bárbara Mitoso. E olha só, você está vendo que aqui ao meu lado direito já está a doutora Débora Mafra, que é titulada delegacia de crimes contra a mulher. Para falar sobre essa situação do movimento Não É Não, que continua. Porque hoje tem carnaval ainda, amanhã tem carnaval. Depois da quarta-feira de Cis, ainda também tem os blocos, doutora. Então, primeiro aqui, a gente quer agradecer a sua presença. Seja bem-vinda. Olha, eu agradeço muito estar aqui. Para mim é um prazer imenso estar trazendo informações no meio do carnaval sobre a importunação sexual, que é um crime novo, porém é um crime que está existindo de 1 a 5 anos de prisão e a gente não deve brincar com isso. Brinque o carnaval, mas não brinque com o corpo alheio. Porque esse crime tanto é destinado às vítimas, pode ser homens ou mulheres, quanto aos agressores, pode ser homens ou mulheres. Então brinque sem querer fazer crimes. Eles façam a brincadeira da maneira, com respeito, com liberdade, porém respeitando o corpo alheio. Agora, doutora, para abrir, a gente precisa explicar até mesmo para quem está em casa, o que é o crime de importunação sexual. Você pode estar explicando para a gente como é que ele é cometido, o que as vítimas têm que fazer, claro, se passar por esse tipo de situação. Certo. Esse crime é um crime novo que nasceu no dia 25, entrou em vigor dia 25 de setembro de 2018. Então esse é o segundo carnaval que nós temos um crime para coibir atos libidinosos desse jeito que acontecem, tanto em transportes coletivos, na rua e principalmente em ambientes carnavalescos, onde tem um grande aglomerado de pessoas. E esse aglomerado de pessoas facilita que aqueles agressores que já têm esse hábito ruim de cometer esse atos libidinosos contra o corpo de vítimas, façam sem ser percebidos. Mas, na verdade, a vítima sempre percebeu. É que antigamente não tinha um crime, ela saía chorando, com medo, às vezes apanhava, porque muitas vezes o que acontece? A mulher reclamava, não deixava e apanhava do agressor. Além de tudo, além de sofrer em importunação sexual, ainda tinha lesão corporal. Vamos lá falar o que é esse crime. A nossa lei, em outras palavras, ela diz que toda vez que um agressor utiliza atos lascivos para satisfazer a sua lascivia ou de outra pessoa, sem o consentimento da vítima, que é o objeto dessa ação, vai estar em importunação sexual. Importante ressaltar que esse tipo de ato não pode entrar a violência ou grave ameaça. Se tiver violência ou grave ameaça, os mesmos tipos de atos já são considerados estupro com penas bem maiores. A importunação sexual é de um a cinco anos de prisão, trazendo também a não fiança na delegacia. Então, você vai ser flagranteado, vai ser levado à delegacia de polícia civil e depois vai ser levado à audiência de custódia sem pagar fiança. Então, é um crime de uma pena muito alta. Porém, nós dizemos a você, não cometa esse crime. Muitas pessoas acham que o carnaval, o corpo, é de ninguém e de ninguém. E não é verdade. Hoje, tanto homens quanto mulheres são parados, apesar da mulher ser o público-alvo desse tipo de crime. Doutora, apalpar a pessoa, independente do sexo, tocar no cabelo, fazer alguns gestos obscenos, caracteriza-se também crime? Sim, o que caracteriza? É realmente isso que você falou. Apalpar, como o Waldir falou, passar a mão, encoxar, puxar a mulher para dar um beijo na boca, o beijo roubado. E qualquer ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça, nós estamos diante da importunação sexual. E se tiver violência e grave ameaça, como eu falei, já vira estupro. E mais um recado que eu quero dar para o carnaval. Cuidado com o consentimento de pessoas embriagadas, porque na hora que ela tem sexo com você e ela estiver embriagada, nós já estamos diante do estupro de vulnerável. Porque a pessoa embriagada não está com discernimento completo para dizer sim. Então não vão abusar também de pessoas embriagadas, que é crime também. A pessoa tem que estar, na verdade, com o seu discernimento mental completo, sem nenhum abalo de estar embriagada, estar drogada. Então nós estamos aqui avisando, porque tem muitos homens e mulheres também que quando são presos, querem dizer, mas eu não sabia. Ó, já está sendo avisado, agora você está sabendo. Agora, doutora, a senhora falou sobre a questão de um dos dois estarem embriagados. Agora, se tanto o homem quanto a mulher, ou também o homem, que a situação hoje em dia se normalizou, se as duas pessoas envolvidas estiverem embriagadas, o que acontece? O que acontece é que a vítima é a que primeiro chama, né? Aí ela vai avisar que ela foi, na verdade, abusada sexualmente, estando embriagada. Aí tem que entrar a ampla defesa do acusado, demonstrando também embriaguez naquele momento. Por isso que existe inquérito policial 30 dias, para que seja verificado toda a materialidade do crime, como aconteceu muitas vezes. Ele entra de autor no início, depois ele deixa de ser indiciado e, às vezes, até absolvido. Então, mas mesmo assim, o importante ressaltar, para não querer abusar nesses momentos de crime, né? Da pessoa embriagada, porque, às vezes, você está em pleno discernimento, querendo abusar. Não venha querer alegar depois que você estava embriagado, se você não estiver. Porque tudo hoje se faz perícia e tem materialidade, tem filmagem. A gente não pensa, mas em todo momento onde você estiver, você está sendo filmado hoje em dia. Por isso que, na maioria das vezes, solicita o prazo de 30 dias para acompanhar, né? Apurar todas as denúncias, o que é preciso para que chegue a uma conclusão do caso. Mas, paz, doutora, eu já vi em vídeos, nesses grupos de WhatsApp, né? Tem muitos vídeos que saem aí à torta e à direita, vamos falar assim, de homens estarem se masturbando, simplesmente olhando para mulheres em festas como essas, ocasiões de carnaval. Qual o tipo de crime que ele está cometendo naquele momento? Hoje, importunação sexual. Inclusive, Valdir, esse crime nasceu desse tipo de ato. Em São Paulo, no transporte coletivo, um homem foi e se masturbou olhando o corpo de uma mulher. Ele foi preso, porém, nós não tínhamos nenhum tipo de crime correto para esse tipo de ato. Os delegados de polícias, à época, ficavam desesperados, colocavam o estupro, que é um crime muito além, que teria que ter violência grave, ameaça, então seria desclassificado quando chega na justiça. E o outro, que era o atentado violento, apudou, que é uma pena muito pequena. Na verdade, fazia o TCO e, logo, ele era liberado na delegacia, indo ao juizado, que é um crime também muito aquém. Não satisfazia, na verdade, a punição necessária para esse tipo de ato. Com isso, o legislador verificou que tinha que ter um crime para esses tipos de atos libidinosos, que acontecem frequentemente, principalmente com o corpo da mulher. O ano passado, nós tivemos, no ambiente carnavalesco, nenhum registro de importunação sexual, porque foi feita essa campanha do Não é Não, foi feita várias informações sobre o crime que estava em vigência, e o ano passado, principalmente, foi o primeiro ano do crime de importunação sexual. Então, a Amazônia saiu sendo parabenizada, porque os cinco fatos que tiveram de importunação sexual que foram registrados, nenhum foi em ambiente carnavalesco. Por quê? O governo do estado da Amazônia sempre toma um cuidado, ele coloca em todos os ambientes carnavalescos a polícia militar, a polícia civil. Por isso que eu falo, você, vítima, que estiver brincando hoje no carnaval, sentiu uma mão boba, sentiu um puxão, peçam para aquelas pessoas que estão ao seu redor, que geralmente quem faz isso é um desconhecido, que segurem o desconhecido, chame a polícia militar que logo está ali, se não estiver muito próximo, pode ligar para o 190, que como a viatura está ali próximo, já vai ser conduzido esse rapaz até a delegacia, e eu solicito, não faça justiça com a própria mão, para não ter duas prisões, um do rapaz que é da importunação sexual e o outro da pessoa que fez a justiça com as próprias mãos. Então a gente solicita isso. Então está fácil hoje, na verdade, de punir as pessoas que cometem esse tipo de ato e, na verdade, também coibir outros que estão pensando em fazer esse tipo de ato, que antigamente, Valder e Luiz, tínhamos homens que já estavam acostumados a querer fazer esse tipo de crime, entrar no ônibus para satisfazer sua lasciva se esfregando, e mulher, indo nos bairros de carnaval, porque realmente o Brasil é tropical, é um local quente onde as mulheres vão com roupas curtas, principalmente Manaus que é um local quente, mas isso não te dá o direito de querer satisfazer sua lasciva no corpo daquela pessoa, de maneira alguma. Então toma cuidado. Hoje é crime, respeite o corpo. Agora, fletar uma paquera com respeito, você está liberado. O que não está liberado é você ultrapassar o sinal cometendo um crime contra o corpo de uma mulher e indo assim preso em flagrante, pegando de um a cinco anos de prisão. Doutora, a senhora falou num ponto bem importante que foi essa situação que aconteceu em São Paulo, mas a gente já acompanhou diversas denúncias, inclusive aqui em Manaus, nós fizemos até uma matéria com a senhora falando sobre esse assunto, que é a importunação sexual dentro do transporte público. A campanha não é não dura até o fim do carnaval, mas o crime contra a importunação sexual tem quase o ano todo. E o que a delegacia está fazendo de diferente? Como vocês estão procedendo a esse tipo de denúncia, doutora? Olha, toda denúncia é investigada, como a gente fala, a polícia civil no todo, os 30 DIPs estão abertos para receber esse tipo de denúncia nos dias de expediente normal, porque você não pode deixar isso passar em branco. Todos os ônibus hoje de Manaus têm uma lei onde é informado para a vítima os direitos que ela tem, os números que ela deve telefonar e do homem também que quer ultrapassar os limites sabendo que é de um a cinco anos de prisão. A gente fala muito em mulher e homem porque geralmente é a mulher que sofre. Eu garanto que as mulheres que estão me assistindo já sofreram importunação sexual algum dia na sua vida. Eu acho que não existe nenhuma brasileira que não sofreu importunação sexual em algum momento. É indo num happy hour com os amigos, aquela mão boba do colega, é passando na rua, passa alguém, passa a mão nas partes íntimas dela, roubando um beijo, no carnaval, transportes coletivos, então, aí tem aqueles homens que querem dar aquela desculpa, mas como que eu vou passar tanto no carnaval quanto no ônibus sem me esfregar naquela mulher? Eu não queria me esfregar, me esfregou. A gente sente, viu? Não vem querer dar uma despertinha, não. Mulher sabe quando está sendo abusada, sendo objeto de um ato lascivo. A gente sente. Mas como que você pode fazer? Seja educada. Existe uma palavra em português que não traz crime. Com licença, bate no ombro da moça, com licença, eu vou passar. Ela vai tentar fazer você não se esfregar. Até dentro do ônibus, nas festas carnavalescas, onde tiver. Isso ajuda ela a entender que você não está querendo se esfregar nela. E ela vai cooperar, ela vai sair do lugar. Agora, aquele abusadinho, ele já faz porque ele quer mesmo. Então, hoje temos lei e a lei é para ser usada. Está aí na nossa frente. Não deixem vocês, principalmente nós, mulheres, de deixar esses homens impunes. Aconteceu, chame a Polícia Militar, peça ajuda aos transeuntes que estão ali no local, que segure, não façam justiça com as próprias mãos, como repetir novamente, para a Polícia Militar poder pegar esse indivíduo, levar a Polícia Civil e se retirar desse elemento nocivo da sociedade. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor aqui todas as suas respostas também. Espero nós termos contribuído com as interrogações, com as perguntas. É só agradecer a sua presença. Muito obrigado mesmo. É isso, Luiz? Com certeza, doutor. Muito obrigado pela sua presença. A gente espera que o trabalho da Delegacia da Mulher continue sendo como sempre foi, bastante operante e, é claro, solucionando e defendendo, claro, cada uma das mulheres amazonenses. E olha só, meu povo! Cadê, Ricardinho? Coloca cinco segundos de palmas aí, por favor, para a doutora Débora Mafra. Está certo. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Obrigado. E olha só. Obrigado. Obrigado. Obrigado.